E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais gameplay comentado. E, mano, os vídeos de hoje, vamos abrir umas caixas aqui. Tamo no novo Headquarters, no novo evento, gostei demais dessa parada. Os caras atualizaram um monte de coisa aí, inclusive as caixas, eles diminuíram um pouco a probabilidade de sair duplicado. Eles arrumaram uma caralhada de coisa nas caixas, mano. Então, basicamente, vamos ver aí, vamos testar pra ver se tá melhor mesmo. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é muita coisa e eu quero que esse vídeo seja mais pegando as caixas em si. Então, mano, tamo aí com 21 caixas normais, 12 caixinhas raras, 10 caixinhas da Resistência, que eu não abri ainda, que foi do evento passado. Um suborno épico, um suborno de uniforme e um outro suborno de uniforme, né? Então, é isso aí. Vamos começar com as da Resistência, que eu acho que vão ser as piores. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhar com os amigos, mano. Então, bora lá. É, como sempre, nada, né? Mas fazer o quê? É, nada de novo. Mano, essas caixas da Resistência, cara. Ó, ganhamos uma camuflagem de sub ali, que é o bagulho tudo vermelho. Já tá começando essas camuflagens meio zoadas, né? Não, os caras falaram, os caras falaram que ia diminuir a chance de cair o mesmo item, que ia ser quase impossível você tirar o mesmo item. Por exemplo, você tira três empunhaduras. O que aconteceu? Eu tirei três capacetes. Ou seja, né? Duvido, mano. Talvez eles não mudaram a caixa da Resistência, né? Vai saber. Pode ser. Pode ser que seja a caixa da Resistência. Até porque tá muito ruim. Tá horrível essas caixas, mano. Olha só, não saiu nada que presta ainda, mano. Eu quero terminar isso aqui e eu quero ver essa camuflagem pra ver como é que é. Vamos ver se é zoado esse bagulho. Mais capacete. Camuflagem de corpo a corpo? É sério isso? Tiramos outro bagulho ali, que eu não faço a menor ideia do que seja. Eita! Suco de inseto, mano. Tiramos uma carabina M1 épica, ó. Uma roupinha heróica. Eu não sou muito fã de roupa. Eu nem mudo a roupa, então... Não tá valendo, não. Mas vamos lá. Vamos ver aqui as paradas novas. Olha só. Tiramos essa camuflagemzinha aqui. Tá, essa camuflagem aqui tem os trevoszinhos, né? É. É, não é lá grande coisa, não. Acho que depende da arma que você coloca, mano. Mano, olha a cor dessa arma, véi. Isso aqui não tá legal, mano. Que que é isso? Parecendo um tomate o negócio, mano. Caralho, eu não curti muito, não, essa camuflagem aqui. Mano, essa aqui foi a M1 nova que eu tirei. Ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Carabine. Mano, outro detalhe que os caras mudaram, eles melhoraram, entre aspas, a camuflagem cromada. Essa aqui, no caso, tá com a camuflagem cromada. E eles colocaram um brilhozinho, assim, meio coloridinho, sabe? Parecia que tem um arco-íris nela. E ela ficou um pouquinho mais brilhante também. Quer ver, ó? Olha só como ela tá. Tá um pouquinho mais brilhante. Deu uma destacada maior. E tá tendo esses brilhozinhos aí, parecendo uma escaminha de peixe. Eu gostei, achei melhor. Assim, é uma camuflagem que não destaca tanto. Igual a do BO3, né, mano? Igual o Dark Matter. Mas, assim, querendo ou não, eles melhoraram, era um pouquinho, né? Você tem que dar crédito pra eles por isso. Eu faria ela brilhar mais, mano. Eu faria ela ter um brilho mais cabuloso ainda. Parecia que tem um sol, assim, na arma, mano. Aí sim. Aí sim valeria a pena. Mano, vamos abrir agora as 12 entregas raras, mano. 12 entregas raras. Vamos ver se sai alguma coisa da hora aqui. Aparentemente... O que é isso? Eu peguei um garfo misturado com colher de pingente, velho. Um garfo misturado com colher. Que bosta é essa, mano? Camuflagem de tigre pra fuzil. Beleza, tá ok. Camuflagem de pistola. Beleza. Tá certo. Cadê os heróicos? Quero uns bagulho heróico, velho. Emblema comum. Bagulho duplicado. O que mais? Ó, uma arma duplicada. Eu, hein, mano. Continua saindo mesmo a bosta nesses negócios. Ganhamos uma camuflagenzinha de LMG que eu nem vou olhar, mano. Que eu nem uso LMG. Nem pelo bem da camuflagem, velho. Caguei. Achei daorinha essas camuflagens de trevo. Eu quero pegar pras snipers, mano. Pras snipers vai ser daora demais. Reticula de mira com lente. Que isso, cara. Os caras colocaram até retícula no supply drop agora, mano. Pelo amor de Deus. Aí vocês querem quebrar minhas pernas mesmo. Olha isso, mano. Ó, o pingente de bala eu já gosto. Pingente de bala tá melhor. Vamos ver se na sniper fica daorinha. Ó. Camuflagem de bazuca. Porra, eu queria uma camuflagem pra sniper pelo menos, né, mano? Caralho, tiramos uma orso épica, mano. Essa aqui eu vou ter que ver. Olha, mano. Daorinha essa arma, hein? Caralho, tem até eu ali no canto desenhado, ó. Porra, mano. Vou ter que fazer uma gameplay com essa arma aqui, mano. Olha que daora. Vamos ver ela com as camuflagens aqui. Ficou até bonita, velho. Com esse estrevinho. Gostei, gostei. Tá daora. Olha só, mano. Essa camuflagem é muito bizarra, mano. Tá ali meu pingentinho. Pingentinho novo que eu nem vi que eu tirei essa bagaça, ó. O negócio é daora que ficou rodando ali. Mas é uma bosta que atrapalha você a pegar arma, né? Então... Vai lá essas coisas. Continuando, então, mano. Vamos abrir agora as 21 caixas cagadinhas. Normalmente eu dou uma sorte com essas caixas aqui, velho. Eu costumo tirar uns bagulho heróico nelas. Mas eu não tô com vontade de tirar uns bagulho heróico, não. Tô com vontade de tirar, principalmente, as camuflagens. Só que eu queria uma camuflagem pra sniper, mano. Quero testar essas camuflagens com sniper. Então, como vocês podem ver, né? Três duplicadas realmente diminuíram muito, né? A chance de duplicada. Realmente tá uma coisa linda. Olha só. Que delícia, mano. Tá certo. Emblema, duplicado, duplicado. Mas que beleza. Tira muita coisa boa, hein? Camuflagem submetralhadora. Militares no bosque. Olha, heróico. Heróico. Quebra-queixo. M19. Mano, eu acho que em M19 eu tenho todos os heróicos. Na moral. Eu tenho muito heróico pra essa arma. Mano, olha que da hora essa arma, velho. Muito bonita. Nossa. Ela é muito bonita, cara. Ó, liberamos essa camuflagem de oncinha. Da hora, mano. Eu gostei dessas paradas, essas camuflagem nova. Pra mim, se o bagulho não estiver mexendo, tá ótimo, fi. Pó vindo com a cor que for, mano. Segunda guerra, meu, eu caguei. Os caras usavam arma de oncinha assim. Vocês é que não tá ligado. Vamos ver a cromada agora. Nossa, ficou muito da hora, mano. Olha só que arma bonita. Mano do céu. Vou ter que jogar com essa arma. Olha que coisa linda, velho. Caraca. Vambora, continuar. Temos mais 15 caixas aqui, mano. Pode ser que eu dou uma cagada, tiro uma sniper. Ou então tirar uma camuflagemzinha, que é o que eu tô querendo, saca? Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Se tudo desse certo, eu tiraria uma sniper heróica e uma camuflagem pras snipers. Mas como eu conheço a minha sorte, não vou ficar me iludindo, porque é bem difícil de isso acontecer. Meu Deus, mano. Os caras atacaram todo tipo de coisa aqui, cara. Reticula. Tem tanta retícula agora. Olha isso, cara. Nossa senhora. Ó, heróico, 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 heróico. Ah, meu Deus. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Camuflagem pra escopeta. Meu Deus do céu. Ganhamos uma caixinha aqui, porque passamos de rank social. Véi. Na moral, deve ter uns 4 meses que eu tô no rank social 13. Sem zoeira. Eu fui passar pro 14 agora, véi. Lá pro final do ano, eu chego no 15, mano. Pelo amor de Deus. Tiramos umas camuflagensinhas aí pra pistola, né? Não mais. Só merda mesmo que tá saindo. Já é o que eu esperava, cara. Porque realmente... Véi, mesmo os caras arrumando o supply drop. Olha aí. 3 duplicadas. Mesmo os caras arrumando o supply drop aí. Eles cagaram de um tanto. Eles deram uma cagada, assim. Aí tentaram arrumar. Então arrumou, mas... Melhorou, mas assim... Continuou cagado. Basicamente isso, mano. Mais duas caixas, então... Eu nem vi se eu tirei camuflagem pra sniper, véi. Eu acho que eu não tirei. Camuflagem de LMG. Tudo duplicado. Que beleza, hein? Que delícia. É isso aí, né? É isso mesmo, né? Vamos abrir a última... Nessa caixinha que eu ganhei aqui agora. Aí a gente vai pros subornos. Como é que eu dou uma cagada, monstro? Camuflagem de LMG. Nossa, eu não tirei nada pra sniper, véi. Esse jogo tá muito de zoeira com a minha cara. Mano, vamos abrir os negócios de uniforme agora. Vamos abrir esse aqui de uniforme. Ai, 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 viu? Que cocôzeira, véi. Olha isso, mano. Vamos abrir mais um de uniforme. Esse aqui vem um heróico. Podia vir mais coisa heróica, né? Mas... Fazer o quê? Aérea, heróico. Até que eu gostei desse uniforme. Vou usar. E, mano, agora a última caixa. Vamos ver, né? Vai que eu dou uma cagada monstruosa, véi. Monstruosa. Eu espero. Eu espero. É, lógico. Que bosta, mano. Que bosta. Mano, então é isso aí. Esse foi o abrindo caixas de hoje. Os caras falaram que arrumaram as caixas. Mas eu não acho que foi bem assim. Pra mim, continua cagado. Continua difícil. Continua tendo um monte de merda que ninguém quer, mano. Quem quer liberar retícula em supply drop, véi. Isso aí tinha que ser coisa de você liberar jogando. Igual sempre foi em todo COD. Você pega 200 kills com aquela retícula. Você ganha uma retícula nova. É assim que funciona, cara. Agora os caras querem me meter retícula aqui, mano. Ah, para, né, mano. Então é isso aí. Comentem pra mim o que vocês estão achando desse evento. O que vocês estão achando dessas caixas. Eu não gostei das caixas, mas gostei do evento. E é basicamente isso aí, mano. Valeu. Falou. Fui. This is a Chucky Beast production.